E alguns meses atrás a gente fez uma aplicação de microcimento nesse piso aqui que era um galpão e agora virou uma área de festa ficou muito top, tá? Muito bonito e eu vim te mostrar como é que tá o resultado depois de alguns meses E aqui é Michael Medeiros e a gente tá mais uma vez aqui mostrando pra vocês uma aplicação de microcimento que é um tipo de revestimento monolítico que a gente aplica de forma espatulada pode ser aplicado por cima de um contrapiso existente por cima de um chão industrial, por cima de piso existente pode fazer em vários locais e fica muito bonito tem várias cores diferentes, aqui a gente usou o cinza médio ficou muito legal aqui nesse ambiente, combinou totalmente com esse ambiente e antes o piso era desse jeito aqui olha só, aqui, essa parte aqui, piso todo feio, esfarelando e tudo mais e agora tá desse jeito aqui, olha só como é que ficou bem legal então a primeira visão que a gente tem é essa aqui esse revestimento quando a gente fez, não foi feito o lixamento dele foi apenas passado de forma espatulada e depois aplicado um verniz brilho por isso que tá desse jeito aqui, com brilho bem legal então ele ficou mais rústico, por exemplo, nesse pedacinho aqui, dá pra ter essa noção ficou um acabamento mais rústico, até porque aqui é uma área bem grande se a gente fosse lixar tudo, ia dar bastante trabalho mas eu perguntei pro meu amigo se ele queria que a gente lixasse e ele disse que não tinha necessidade que podia deixar desse jeito aqui, que já tava um acabamento bem legal até por ser uma área mais estilo industrial aqui então já combinaria perfeitamente se lixasse, ia ficar bem mais lisinho se fosse pra dentro de uma casa, dentro da minha casa, por exemplo eu preferiria ter lixado pra ficar um acabamento bem liso mas do jeito que ficou aqui, já ficou muito legal e por não ter a necessidade de fazer esse lixamento a gente economizou muito tempo, tá? aqui, ó, é pra vocês terem uma noção de como ficou o ambiente, ó ficou um ambiente muito bonito já usaram bastante aqui pode perceber, ó tem mesa, que essa mesa aqui é bem pesada com o banco claro que uma dica bem importante deixa eu mostrar pra vocês como é que é embaixo aqui, ó da cadeira, olha só em todos os móveis tu tens que colocar esse tipo de proteçãozinho aqui, ó é tipo um carpetezinho, um carpê pra que não fique arranhando porque se for a madeira passando direto aqui por cima vai arranhar com muita facilidade então, ó aqui na mesa eles colocaram aqui no banco eles colocaram lá no pé da mesa de sinuca que já foi arrastado várias e várias vezes foi colocado, ó em todos os locais ó, em toda parte tem esse carpezinho pra justamente manter esse piso por muito mais tempo porque se fosse a aplicação, por exemplo aqui, um vinílico aqui por cima se tu não coloca esse tipo de proteção o vinílico arranha de forma muito fácil até mesmo às vezes um próprio porcelanato pode arranhar se tu não tem um tipo de proteção não toma um cuidado maior e como aqui é uma área de festa o pessoal e ali na rua tem brita o pessoal entra e sai entra e sai aqui é... mesmo assim a resistência tá muito grande não tem pelo menos não aparece marca de arranhões pode até ser que tenha sim mas por nós não termos lixado o acabamento já ter ficado esse acabamento ó que é um acabamento mais rústico acaba que não aparece daí eventuais riscos que possam estar aqui já devido ao trânsito do pessoal então isso aí já é uma dica legal que eu te dou se tu deixar de forma mais rústica tu consegue disfarçar mais aqui eu acabei nem passando um uma vassourinha aqui no chão pra gravar pra vocês que a ideia é mostrar bem na prática como é que tá né ó aqui tem churrasqueira né então cai bastante gordura aqui ó tem até um pouquinho de sujeira aqui ó mas tu vê que a sujeira ó ela não entra ó olha só tá vendo essa sujeirinha aqui até legal que tem ó porque ó só a gente vai passar o dedo e ela não gruda a gordura não gruda aqui por causa do verniz de poliuretano que a gente aplicou aqui vamos lavar a mão mas e como que é o processo pra gente fazer um piso de microcimento seja numa área de festa seja dentro da tua casa garagem como que é esse processo primeiro passo tem a gente que ver se é contrapiso aqui no nosso caso tinha um contrapiso industrial aqui que soltava bastante pó tá o tempo todo eles limpavam 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 e continuava o tempo todo saindo pó ficava esfarelando contrapiso mesmo sendo contrapiso industrial aqui foi feito por um maquinário grande mas mesmo assim o tempo todo ficava soltando poeira nunca tava limpo então essa era a principal reclamação deles nesse caso a gente aplicou primeiro uma resina 5 e 1 da LT Schiner lembrando que eu vou deixar aqui embaixo na descrição todos os produtos e quantidades que foram utilizadas nessa área quadrada eu vou te deixar também o rendimento de cada produto pra te ajudar e o local onde tu compra esse produto e um cupom de desconto que tu usando o cupom de desconto tu já ganha mais 5% de desconto somado ao desconto que possa ter lá no site então já economiza aí uma baita de uma grana tá então vou deixar tudo pra ti na descrição então vamos lá a gente primeiro veio aqui um dia aplicamos uma demão diluída da resina 5 em 1 e depois uma demão da resina pura tá então foi duas demãos da resina que a gente aplicou em toda essa área aqui esperamos passar aí pelo menos 6 horas que seria o mínimo mas na verdade a gente veio depois de alguns dias aqui pra continuar o trabalho fizemos a limpeza tiramos totalmente sujeira tudo que tivesse de gordura qualquer coisa que tivesse aqui no chão depois de feito a limpeza daí a gente começou a aplicação do microcimento que também é da LT Shine fizemos duas demãos de microcimento ficou um acabamento daí já bem bacana bem legal e a gente poderia então ter feito o lixamento se a gente quisesse aquele acabamento lisinho lisinho igual eu já fiz lá no meu quarto se vocês não viram o vídeo também vou deixar aqui embaixo na descrição pra vocês mas ficou um acabamento assim ó bem lisinho quando a gente faz o lixamento fica a coisa mais linda do mundo mas depende de gosto pra gosto então a gente esperou aí pelo menos passar 24 horas e depois dessas 24 horas a gente veio com duas demãos do verniz LT300 brilho qual a diferença do verniz LT300 de brilho pro fosco primeira diferença e mais importante é o brilho ou não brilho mas não é só isso quando tu tem brilho tu realça imperfeições tá então se por um acaso o teu piso aí não tá aquele piso lisinho ele é um piso um pouco ondulado que aparece em perfeições eu não recomendo tu usar o piso o verniz de brilho porque conforme a gente abaixa aqui ó a gente consegue perceber qualquer irregularidade que tenha pela incidência que ele tem da luz ele reflete a luz então como ele reflete a luz se tiver alguma sujeirinha se tiver alguma imperfeição um arranhado grande ou uma ondulação vai aparecer já o brilho não aparece praticamente nada fica um acabamento bem mais bacana porém porém entretanto entretanto na minha opinião o verniz de brilho protege mais contra sujeira contra gordura como eu mostrei lá naquela pontinha do que o verniz fosco tá eu acredito pelos testes que eu fiz pelo menos na minha opinião o verniz de brilho acaba tendo uma proteção maior e mais rápida já na primeira de mão quando tu aplica ele já fica já cria uma película por cima e já protege de forma mais rápida mas ele vai de gosto pra gosto o microcimento que a gente usou foi isso aqui tá aqui microcimento da LT Shine a cor que a gente utilizou aqui foi o cinza médio a gente usou claro os baldes maiores mas tem balde também de 4 kg se vocês quiserem utilizar em um local menor e o verniz pra proteção tá aqui verniz LT300 é um verniz que ele é bicomponente de poliuretano da LT Shine incolor brilhante tem o incolor fosco e também tem versões coloridas dele se tu quiser direto passar por cima de um piso que já existe só quiser deixar ele colorido cinza branco tem várias cores ali tu consegue sim fazer mas olha só como fica a massa gente fica um acabamento muito legal tanto pra uma área de festa fica legal como pra dentro da tua casa pra uma garagem pra uma área externa porque mesmo molhado ele não escorrega muito ele não chega a ser um piso antiderrapante mas ele não fica um piso altamente escorregadio então isso é bem legal tá e ficou um ambiente é só incrível um ambiente incrível combinou totalmente aqui com esse ambiente já vai deixando aí pra mim nos comentários qual que é a opinião de vocês se vocês fariam esse tipo de piso aí na casa de vocês ou não no meu caso eu tô fazendo lá em casa fizemos aqui já fizemos alguns locais tá ficando muito legal ficando muito bonito e é um estilo que eu gosto bastante e uma dúvida que as pessoas têm é é fácil de limpar ou é difícil de limpar esse tipo de superfície a sujeira aparece com facilidade ou não então primeiro filmagem que eu fiz aqui pra vocês não dava de perceber praticamente sujeira nenhuma no chão um pedacinho só que eu limpei aqui atrás olha só a quantidade de sujeira que já saiu só que eu quero que tu perceba a facilidade que a sujeira vem aqui ela não tá impregnada no chão ela não tá grudada no chão vou colocar a câmera bem pertinho pra te ver olha só eu vou puxando a sujeira a gente vai limpando e a sujeira ela desliza pelo chão ela não fica presa é muito fácil de tu fazer a limpeza muito fácil se tiver um aspirador aquele aspirador robô tudo mais é muito fácil de limpar a sujeira realmente não fica grudada e alguma sujeira quando fica grudada no chão aqui tem uma gordurinha olha só eu passo aqui isso aqui é um papel higiênico olha só um pouquinho de água e sabão olha isso aqui saiu totalmente ou seja ele cria uma blindagem contra a gordura contra a sujeira a sujeira não consegue se impregnar aqui totalmente limpo ou seja muito fácil vou bem pertinho da churrasqueira para mostrar para vocês aqui a parte da churrasqueira mesmo esquema cai bastante sujeira bastante gordura aqui passando com o papel aqui olha a quantidade de sujeira que está saindo aqui e olha a facilidade a questão é a facilidade de tu fazer limpeza aqui tem a sujeira um pouquinho mais encrustada vamos dar uma passadinha aqui mais forte pronto soltou está vendo como é fácil de limpar então essa é a vantagem mesmo aqui em uma área de gordura tu consegue limpar com muita facilidade muita facilidade mesmo então se tu tens alguma dúvida ainda sobre a aplicação de microcimento queres aprender o passo a passo completo de como é que faz para deixar o piso da tua casa bem mais bonito aqui embaixo na descrição tem o vídeo passo a passo da aplicação neste local aqui qualquer dúvida que tu tiver manda aqui embaixo para mim nos comentários que eu tento ir respondendo todo mundo às vezes eu posso demorar um pouquinho para responder porque são muitos comentários que a gente recebe em todos os vídeos que a gente tem no canal já são quase 300 vídeos então nem sempre eu respondo muito rápido mas eu tento responder todo mundo espero que esse conteúdo tenha te ajudado abraço a gente se vê na próxima tchau